Então vamos orar, hein? Dois minutinhos. Esse aqui é militar, será que prende a gente ou não? Eu acho que não. Não, né? Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó. Todo mundo aqui. Vamos fazer a distância. Nós estamos aqui em frente ao Hospital Geral de Curitiba. E aqui nós vamos orar por aquelas pessoas que estão aflitas. Deixa eu mostrar o hospital para vocês. Pedrão! Mostrar para vocês aí a pessoa que está aflita. Tem que ficar perto da gente na internet. Vamos orar, vamos orar. Vamos clamar por aqueles que estão sofrendo. A nossa equipe está toda espalhada aqui. Hoje cresceu a equipe aí, ó. Coisa boa. Vem mais para cá, ó pessoal. Espalhar aqui, ó. Como os quartos estão aqui, ó. Então nós vamos orar e nós queremos que Deus vai mandar a cura para todas as pessoas que estão aflitas, desesperadas. Se você puder, compartilha o vídeo, tá bom? Então compartilha para que outras pessoas também possam ser tocadas. Vem cá, Daniel, Davi e Gabriel. Daniel já está aqui para fazer a oração. Então vai orar também, Dani? Vamos orar também, hein? Aqui também, ó. O Davi. Aqui, ó. Ali o Gabriel também. O nome dele? Eike. Eike vai orar também. Eike? Eike. Aqui, ó. Vai orar também. Todos nós vamos orar. Tá bom? É a luta por aqueles que estão precisando de ajuda. De um milagre. É a luta por aqueles que estão precisando de um socorro. A Leide vai controlar aqui, ó. A internet para a gente. Bora, Leide. Filmar aqui, ó. Esse ânimo aí, minha filha. Você já até morreu. Vamos lá, Pedro. Você mesmo. Vamos lá. Aqui o negócio tem que ser feito com ânimo. Se não for feito com ânimo, é melhor a gente não fazer. Porque é para Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos cantar, irmãos. Vamos lá. Vamos lá. Se circunstâncias não alteram as promessas do seu Deus, tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor. Brilhará. 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 E sempre cuidará. De mim. Nada temerei. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O todo poderoso. O todo poderoso. O todo poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar. Faz milagre. Faz milagre. Faz milagre acontecer. Faz milagre acontecer. Faz milagre. Faz milagre acontecer. Aqui de Curitiba. Amém. Nós estamos estendendo as nossas mãos para todos os hospitais do Brasil. Brasil. Aonde quer que tem alguém meu pai desesperado. Seja. Aonde quer que tem alguém lutando pela vida. E sabemos que não são poucas as pessoas que agora, meu Pai, se encontram numa situação terrível Pessoas, meu Pai, que estão sofrendo por causa desse vírus Pessoas, meu Pai, que estão sofrendo por causa de outras enfermidades, doenças Meu Pai, eu te peço, por favor, estenda as tuas mãos E toca na vida de cada pessoa, para que ela receba saúde Para que ela receba cura Para que ela saia, meu Pai, dessa situação difícil em que ela está vivendo Em que ela se encontra Meu Deus, eu te peço, por favor, tenha compaixão daqueles, meu Pai, que estão chorando Daqueles que estão no leito, na UTI, no CTI Meu Deus, manda o teu poder até eles agora Para que eles sejam curados Para que eles sejam livres, meu Pai, dessa situação E te pedimos também, Senhor Abençoa os médicos Abençoa os enfermeiros Abençoa os paramédicos Aqueles que têm doado a sua vida Que têm lutado, meu Deus, para salvar a vida das pessoas Ah, meu Pai, que as tuas mãos estejam sobre a vida deles Para que eles recebam a tua proteção Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus Nós clamamos em teu nome Porque em teu nome o morto ressuscita O teu nome está acima de todo nome Acima de toda doença e enfermidade O Senhor é o Deus que trata a morte como um sono Então eu te peço, Jesus Visita cada leito deste hospital Visita cada hospital do Paraná e de todo o Brasil E onde houver, Senhor Uma pessoa necessitada do teu socorro Que o teu vento sopre E que haja cura, Senhor Que haja restauração Nós clamamos o nome que pode E em nome de Jesus Nós declaramos vida Em nome de Jesus Nós declaramos saúde Em nome de Jesus Nós declaramos o milagre Para que fique visto e sabido Que o Senhor é o Deus que pode Operar maravilhas Então age, Senhor E faça o que nós não podemos O Senhor está no controle de tudo Manifesta-se, Senhor Mostrando a tua bondade E a tua misericórdia Em nome do Senhor Jesus Sim, Jesus Sim, Jesus Nós clamamos por essas pessoas Nós clamamos por esse hospital, Senhor Por cada leito Por cada quarto, meu Pai Que seja visitado agora Pelo teu poder E que ainda hoje O diagnóstico médico seja outro Que ainda hoje, Senhor Venha cair sobre eles A saúde Venha descer sobre essas pessoas, Senhor A libertação A libertação A transformação A renovação, Senhor Da vida Dos órgãos Da saúde, Pai Faz o que a gente não consegue fazer Entra onde a gente não consegue entrar, Senhor E leva a tua vida, Senhor Só para o teu vento O vento impetuoso Para levar saúde Para levar transformação Porque em nome de Jesus Nós declaramos A tua cura Nós declaramos O milagre do Senhor Jesus Sobre a sua vida Em nome de Jesus Meu Deus, eu te peço Abençoa essas pessoas Que elas estão morrendo No hospital Que elas estão entubadas Ou algumas Que já se deram tchau ao mundo Então eu te peço Cura algumas Cura todas essas pessoas Não deixe elas sofrerem Meu Deus, cura elas Que elas recebam a cura Faz um milagre Se manifesta Na vida delas Apareça Meu Deus, abre o coração delas Repreende esse mal Todo o mal Que está neles Porque tem muitas Pessoas Que elas estão com inveja Que eu estou orando Meus irmãos Então Eu te peço Porque o mal Ele está Estragando mais vidas Então Repreende ele Deixa ele amarrado Pegando fogo Amém Em nome de Jesus Vai Gabriel Você Fica em pé E ora Fica de olho Sim Nós te clamamos Meu pai Nós te pedimos Que essas pessoas Saiam do hospital Hoje Então Estoura ela Cura Que nem uma alvena Atacar ela Que nem Que nem Que nem um demônio Que saia Esse coronavírus Do Brasil inteiro Meu pai Então Abençoa Meu pai A nossa igreja Essas pessoas Que estão no hospital Sim Como o meu irmão Falou Meu pai Restaura elas Amém Amém Senhor Jesus Muito obrigado Por esse dia Faça que nenhum mal Vai me estragar Senhor Arranque esse demônio Do hospital Que as pessoas Estão quase sofrendo Lá Senhor Morrendo Entubada Senhor Que teu espírito Venha Convidar ela Senhor Para os céus Senhor Que ele venha Abençoar Mas cada dia Que ela saia Do hospital Hoje Em nome de Jesus Amém Amém Você quer orar? Não? Alguém mais Quer fazer a oração? Pode orar Vamos lá Pai Em nome do Senhor Jesus Nós oramos Por cada vida Que está nesse hospital Senhor Oramos pelos profissionais Da saúde Pai Que o Senhor Possa fortalecê-los Nesse momento Tão difícil Meu pai Pai Que o Senhor Seja com eles Estendendo a tua mão Poderosa Resplandecendo a tua glória Entregando a todos A virtude do teu espírito Dá a eles Saúde Senhor Dá a eles Meu pai Aquilo que a medicina Não pode dar Senhor Pai Que o seu nome Venha a ser glorificado Na vida de todas Essas pessoas Meu pai Que o Senhor Possa alcançar Não só esse hospital Mas todos os hospitais Do Brasil Meu pai Que a sua mão Esteja estendida Meu Deus E vem a curar Para a honra e a glória Do Senhor Jesus Amém O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja fruto Na vida Que o produto Da oliveira Minta Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Ainda Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja fruto Na vida E o produto Que o produto Da oliveira Minta Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Fortaleça Que ele console Que ele console o coração Daqueles que choram Que a presença de Deus Esteja Sobre a vida De todos vocês Nós declaramos Nós declaramos A bênção De Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Graças a Deus Obrigado Amém Por que ele Não floresça E não haja fruto Na vida E o produto Da oliveira Minta Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Aleluia Deus Aleluia Deus Obrigado Que a vida De todos eles Seja abençoada Pelo Senhor Obrigado Por esse grupo De intercessão Que tem orado Pelos médicos Pelos enfermeiros Pelos paramédicos Por aqueles Que tem doado A sua vida Para socorrer Aqueles que estão Numa situação Totalmente De risco Obrigado Deus E que mais Intercessores Se levantem No nosso meio Para que abençoemos A vida de todos Em nome do Senhor Jesus Pai Amém Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista Não desista Não pares de adorar Não pares de adorar Não pares de adorar Levanta seus olhos E vê Deus está restaurando Teus sonhos E a tua visão E a tua visão E a tua visão Recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de multiplicação Não desista O que é isso?